Você em casa também, peça ao Senhor que você quer e deseja estar na presença dEle, porque a presença cura, a presença dEle nos transforma, amém? Vamos lá? Vamos rezar com esta canção. E você em casa, aproveita do seu modo, do seu jeito, do jeito que você quiser, porque Deus escuta até mesmo o silêncio do nosso coração. Eu quero estar em Tua presença, deseja isso, eu quero estar. Eu quero estar em Tua presença, Senhor. Eu quero estar em Tua presença, Senhor. Se tocado eu vou, por Tua misericórdia, do amor eu serei. Se tocado eu vou, por Tua misericórdia, do amor eu serei. Tua presença, Senhor. Todas as feridas que cansei, todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Todas as feridas que fizeram em mim, Senhor. Eu quero estar em Tua presença, Senhor. Eu quero estar em Tua presença, Senhor. Se tocado eu vou, por Tua presença, Senhor. Novo eu serei Se no cano eu for Por tua misericórdia Novo eu serei Sim, eu serei Tua presença cura Todas as feridas que coloquei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor, tua presença cura Todas as feridas que coloquei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Eu confio Sim, eu creio Eu espero Eu te amo Pois tua misericórdia Recria o meu viver Eu confio Sim, eu creio Eu espero Eu te amo Tua misericórdia Tua presença cura Todas as feridas que coloquei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor Tua presença cura Todas as feridas que coloquei Todas as feridas que fizeram em mim Senhor 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 Obrigada 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 pela tua presença Deus Porque nós temos a certeza Que a tua presença cura Tua presença transforma Amém? Amém? Amém Amém Amém